Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire. Uma coisa que não tem nada a ver aqui com o vídeo, mas hoje é o meu aniversário, galera. E sabe qual que é o meu presente que eu quero de vocês? O seu like. Então, ó, já vai deixando o seu like pra tá me ajudando. E esse aqui já é o primeiro vídeo como influenciador do Free Fire. Leio todas as mensagens que vocês mandaram, muito obrigado. E já respondendo também uma coisa que muita gente tava comentando aí no vídeo anterior, que é agora o novo comprado da Garena. Agora ele não vai falar mal de nada, vai falar só bem da Garena. Galera, não é desse jeito, tá? Eu ainda vou continuar dando a minha opinião. Se eu não gostar de alguma coisa, eu falo. Se eu gostar, eu falo também. Ainda vai continuar sendo a mesma coisa, tá galera? Eles mesmos falaram que eu posso tá dando a minha opinião. Então assim, nada vai mudar, galera. Ainda sou o mesmo, tá? Eu juro pra vocês. Mas sem enrolação, vamos pra esse vídeo. É sobre o novo passe. Vamos estar conferindo todos os itens do próximo passe boiá. Eu acho que tem algumas coisas bagunçadas aí nesse passe. Tem a personagem Elsa ali. Vocês acreditam que ela ainda existe nos arquivos do jogo? É meio estranho, né? Mas enfim, essa personagem já foi cancelada, já fazem três anos no jogo. Então, eu acho que a Garena não quer trazer ela. Então, por isso que eu nem falo mais sobre essa personagem. Pra mim, a Sônia é a Elsa já. Não sei por que eu coloco aí no passe. Acho que só é uma representação de um personagem que vai ter aí dentro do passe, né? Provavelmente terá alguma coisa assim. Então já temos a prancha aí da temática do passe, que é Marionettes, galera. Aí está o conjunto feminino. Eu achei ele bem legal, galera. Ele lembra bastante o conjunto Marionette que teve, né? Que era Vermelho Carmezim, né? Alguma coisa assim, o nome do conjunto que veio lá em 2019, no Diamante Royale. Era um conjunto bem legal. E eles tinham um coração assim no meio, né? E esse daí está tendo a mesma coisa. Então eles meio que, acho que se inspiraram naquelas skins de Marionette que já tinha no jogo. Depois temos, acho que é um banner, se eu não me engano, galera. É um banner. Aí, ó. É meio que uma temática aí de grafite também. É tipo isso. É uma coisa misturada, né? Junto com essa Marionette, assim. Aí tem essa caixa de loot, ó. Tem os spray, né? Pra fazer o grafite e tudo mais. É uma caixa de loot como se fosse uma caixa de, sei lá, comida. Algo assim. Temos a skin do Jeep. Olha, ficou bem bonitinho também. Eles... O Jeep. Eu já falei errado. O picape, né? Poderia ter efeitos, né? Eu acho que seria bom. Temos uma máscara na parte de graça. Eu acho bem legal que eles sempre na parte de graça estão colocando itens... Peças de roupa, né? O passe atual está tendo um chinelo. E aqui ele está tendo uma máscara, né? Bem legal. Vamos estar conferindo agora os conjuntos. Essa é a parte principal do conjunto masculino, que é o conjunto Marionette. Provavelmente vai ser a mais cara lá dentro da parte de personalização, né? E ele é das mesmas cores que o conjunto feminino. Tem os mesmos efeitos também. Atrás acho que a única diferença é o sprayzinho, assim, de efeito atrás. Mas, ó, achei bem legal aí o conjunto. Eles fizeram o que parecesse com uma marionete mesmo, né? Porque olha como que ficou o formato do corpo, assim, do personagem. Ficou bem diferente, né? Achei bem legal essa versão, só que não é a minha preferida. Minha preferida é essa, galera. Olha! Brincadeira! Olha, tá feinho, hein? Desculpa, mas ficou feio essa versão. Que é o conjunto Marionette Alternativo. É bem alternativo mesmo, né? Uma coisa bem diferente. O efeitinho no braço ficou legal, mas só o efeito mesmo. É, aí o resto do conjunto não ficou tão legal. E ainda a máscara, ela é junta com o cabelo, né? Se separasse desse cabelo a máscara, acho que seria legal usar. Mas, muito feio. Desculpa, não gostei. O bom é que essa é uma das versões de personalização, galera. A versão que você vai receber do conjunto é bem bonita. Essa é a versão básica do conjunto. Que tá muito lindo, galera. Eu fiquei até sem acreditar, porque aquela outra versão preta eu achei que seria, né? A versão básica. Porque tá muito feio. Mas é a versão personalizável. Ainda bem. Então, você vai receber desse jeito o conjunto. O conjunto o quê? Marionette chavoso. É bem chavoso mesmo. Tem uma máscara aí. Infelizmente, separado também. É separado não. Junto com o cabelo. O tênis, que é bem legal. Parece um all-star. Tem a calça. E também a parte do peitoral do conjunto. Eu achei essa versão mais bonita que as outras duas aí que eu mostrei pra vocês. E aí, é ele personalizado. Continuando os itens, temos agora mais coisas, né? Porque o passe vai até o nível 150. Então, vamos lá. Que ainda tem coisa. Tem avatar aí do passe também. Também, temos... Aí já aparece os tokens, né? Pra personalização. Então, as próximas coisas aí, sempre vai ter tokens. Pra você tá resgatando, né? Pra pelo menos ajudar um pouco na personalização. Temos a granadinha, que eu achei bem legal. Sai um efeito como se fosse neon, né? Então, ela ficou bem bonita. Gostei aí do efeito dela. Temos a prancha, que eu achei bem legal também. Que é o conjunto personalizado do conjunto. Aí sai um fogo, assim. O efeito do fogo também sai um efeito diferente. Bem legal. Temos aí esse token. A skin da coisa, né? Como eu falo, a skin carapina, né? Dessa arma. Não tem efeito, não sei porquê. Mas se tivesse, galera, seria muito linda. É que a Garena, eu acho... Pelo que eu vi nos passes agora, eles estão trazendo, acho que, três skins de arma, né? E aí, uma delas não tem efeito. E as outras duas tem. Então, eu não me engano, vai ter outras duas skins de arma. Tá? Vamos ver, né? Aí tem outra coisa, que eu não sei o que é também, galera. Infelizmente. E aí, a gente vai pra parte do Premium Plus, né? Que você tem que comprar, gastar uns diamantes a mais pra estar conseguindo. Bom, temos aí a outra skin de arma, né? Que é a... O bastão não tem efeito, mas tem um formato diferente. Então, pra mim, isso conta como efeito, né? Então, um formato diferente... Pra mim, conta como se fosse efeito. Temos a mochilinha. Aprenderam a fazer mochilas pequenas. Olha que bonitinha a mochila. Também é a versão personalizada do conjunto. Ficou bem legalzinho. Tem emote, tá? Esse passe. Então, eu acho que é uma coisa que incentiva mais a estar pegando o passe. É emote, né? Que é esse emote final aí do passe. Que é aquele... Que é ele controlando o pet com a marionete. Como se fosse uma marionete mesmo, né? Porque tem um outro emote. Eu vou estar mostrando ele aqui pra vocês verem. Que ele é um emote... Que deram a possibilidade que seria do passe também. Só que é um emote meio nada a ver, né? Então, eu acho que não seria mesmo. Mas eu vou mostrar ele pra vocês aqui. Que é esse emote aqui. O emote sem brincadeira. Que não tem nada a ver, né, galera? Não tem nada a ver com a temática do passe. E agora que eles fazem emotes com as temáticas mesmo do passe, realmente não teria nada a ver. Agora, esse aqui, ó. O nome é Dança Boneco. Dança. O nome do emote. Agora, esse aqui combina bastante com o passe. Só pra finalizar, pra gente olhar aí, tem os efeitos, tá, galera? Os efeitos da versão personalizável. Mas só pra vocês olharem como que tá o passe no geral, né? Todos os itens. A Elza, né? Como eu falei pra vocês, eu acho que descarta, sabe? Só descarta essa personagem aí. Finge que ela nem existe no passe. Porque eu acho que não vai ser ela. Eu não sei se eu falei, mas nessa atualização, ela foi adicionada... Adicionada não. Adicionaram alguns arquivinhos sobre ela. Então, acho que é por isso que ele colocou. Porque ele deve ter achado, ah, ela vai tá no passe. Mas eu acho que não, tá, galera? Essa personagem aí foi cancelada há muito tempo. A mochila, o emote. E aí, agora, a gente vai tá olhando os efeitos da personalização. Falando nisso, essas skins de personalização, eu sempre fiquei com receio, assim, de girar. Claro, você tem que gastar bastante diamante pra liberar as coisas. Então, quando eu gastei diamante, eu só liberei os efeitos mesmo. E esses daí ficaram bem legais, que são uns efeitos parecendo neon, né? Principalmente esse no sapato. Ficou bem legal. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí das novidades do vídeo. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.